Abertura 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 Bom dia Valeu Istitulete Umbanda Esperamos Jornada Santa Já V嘉 A Ana Maria Braga ensina a fazer o espaço congelado com paulo de galinha. Folha de São Paulo, não, pra caça a greve do fiado. Cus abrem nenhuma noite no final de semana. E agora, a gente vai aplausos com esse pão de tudo. Obrigada. E agora, tirando de pezinha, para a nossa repórter de sempre, que sou eu mesma. A Ranta. Brasília está empolgando essa semana pela chegada de uma deputada com uma reclamação muito séria. Nós estamos aqui à noite, em Branco Planalto Central, para conversar com ela, porque ela disse que vai acampar aqui no Planalto. Ela está andando por aqui, está quebrando muita coisa, está muito nervosa. E ela está aqui, olha, está aqui conosco, pode conversar com ela. Deputada. Os repórteres, a deputada, a Marcela, já me defendam. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Não, estou ó, estou revoltadíssima com essa putaria do ficha limpa. Descobri que eu já fui presa várias vezes e não estou querendo me deixar me candidatar. Então, a deputada, na verdade, você está querendo se candidatar nas próximas eleições, é isso? E a ficha limpa está repetindo? Está repetindo. Eu já fui presa, já fui detida. Eu sou uma trava foragida, então, para limpar o óculos, entendeu? Não tem como eu limpar a minha ficha. Eu vim aqui falar tardinho para tentar resolver esse assunto, né? Eu tenho que me candidatar. Certo. E você quer falar pessoalmente como, presidente? Agora, você veio sozinha ou não? Não, eu fico com a minha amiga, a minha filha, com a minha córta, Claudinha, 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 você vê um corpo, entendeu? Entendeu? Uma beleza, entendeu? Não querem deixar a gente subir a rampa, simplesmente. Você vai subir o quê? A rampa. A rampa do Planalto, a gente não está conseguindo subir. Claudinha, aí, falou na rampa, estava cansada, entendeu? Deu uma parada, aí a gente fez força. Em algum momento você já teve oportunidade de conversar com a presidente Dilma? Não. Inclusive, eu já liguei... O quê que você falou? Eu já liguei no celular dela, ela falou que estava vindo aqui conversar comigo, pessoal, é que ela mora aqui perto, na verdade. Então, ou ela veio ou vai ser babado de confortável. Por que está vindo aí? Olha quem está vindo aí. Olha, a presidenta está chegando aqui, tudo bem? Como vai? Oi. O que está acontecendo? Essa deputada, Marcelo, já dizia, ela veio aqui para bater um papo com a senhora, tem uma reivindicação muito séria. Dilma, se você me leva, por favor, inclusive, você não lembra, mas foi eu que te levei para o Protect para levar a sua ponte e, assim, os produtos de kiti que você usa até hoje fui eu que te vendi, colega. Agora aqui, estão pegando na minha ficha, entendeu? Tu sabe que quero saber de ficha, estou fazendo minha andada aqui na noite. Fora daqui. Fora daqui, não quero ter vestido. Não quero ter vestido. Tem uma chance de conversar. Tem uma chance. Fora. Fora. Fora daqui. Fora ter vestido aqui. Todo mundo, fora daqui do Brasil. Fora. A senhora está muito nervosa. Fora. Fora. Fora daqui. Fora. Olha, realmente, uma decepção para a nossa equipe, que esteve acompanhando a deputada Marcela Saldifeda. Ela está aqui muito chateada, muito manguada mesmo. Arrasada, gente. Uma pessoa que me conhece, sabe? Quando ela não era ninguém. Entendeu? E ela assim, só vai limpar minha ficha, mulher. Para eu poder me dar de ato. O que é isso? Ela está realmente muito chateada. Deputada, e agora? É voltar para São Paulo? Vou ter que voltar, né? Como é que a senhora vai voltar? Que verbas vocês têm? Então, a gente não tem verba nenhuma, né? Ela é caldinha, mas a gente consegue. A sociedade está do lado da gente. A tela não tem Deus. Ai, uau, uau! Pois é, aí está ali e não, eu já falei. Essa reportagem foi feita a senhora da Liza Mineri? Não, 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 não foi, não. Agora já estão aí? Estão aqui nos todos. Elas estão aí. Deputada Marcela Chaves de Fenda e? E a Claudinha Borcadós, que está aqui. Vocês, como é, olha, a matéria foi feita na semana passada. A Claudinha já veio de certo. Agora você chegou hoje, né? Por quê? Hã? Por que você só chegou hoje? Não, eu fiz umas paradas. É verdade que você teve que vir andando pela BR? Então, a impressão dada foi votada. Bom, a deputada Marcela Chaves de Fenda está agora com um projeto de lei, né? Que parece que tem a grande das loiras. Para acabar com a grande das loiras, qual é o seu projeto mesmo? Então, inclusive, meu amor, essa grande das loiras, que agora é tudo bandida, é realmente para tirar a ideia de loira é puta. Entendeu? Porque quem é loira, quem é bandida. Por exemplo, uma amiga minha, ela falou assim, Marcela, eu não vou virar puta, eu vou virar sequestradora. Ela foi até o parque, que dizia só, pegou uma criança, levou para trás da loira, e assinou assim, a loira sequestradora. E pegou para a criança, falou, toma aqui menino, vai levar para a sua mãe. O menino foi, o menino foi, levou, no outro dia, estava a mala com 10 mil reais. Aí a loira sequestradora falou, meu bilhete, aqui está o dinheiro noiro da sequestradora. Eu só não sei como é que tu tem coragem de fazer isso com a outra loira. E aí é que você vê que loira não é tão burra. Isso é o... O que eu estou cansado? Não, William Bonner, e eu sou a Patrícia Poeta. Então, Ah, eu queria fazer a pergunta, é verdade que agora, para que eu para a pintura loira, tem que ter atestado os antecedentes? Então, porque assim, como essa gangue, a minha voz é o que? Como essa gangue das loiras está criando uma corte do céu? Porque você não, o que eu faço é que você estava loira, agora você não está tão loira. O que aconteceu? Porque eu vou entrar no projeto de lei para quem for comprar tinta, ter antecedentes criminais. Por isso que você não comprou, então? Se não tiver antecedentes criminais, pode cobrar a tinta. Então você vai ficar morena mesmo? Então eu vou ficar morena, porque eu não quero ser pedra. E a baldinha, a baldinha, a baldinha? A baldinha também tem os projetos de lei, não tem, baldinha? Ah! A baldinha é, 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 que toda criança com oito anos de idade, oito anos de idade, você pode falar de novo? É, é, do Rio. Fala de novo. Oito anos de... O que que está errado? Criança com oito anos de idade. Como eu estou que vai ser gay, o que é que ele tem que ganhar no preço da travesti? Não. O que que ela falou? Ela falou que a criança com oito anos de idade, demonstrou que é gay, a mãe já tem que começar a aplicar o nome. Desde pequeno. Desde criança, com oito anos de idade. Tá certo. Bom, eu já não falei pra você não mexer nos animais. Não mexe com quem tá quieta, brinca em proteção do Ibama. E a baldinha também tem outro projeto. Por que você fica gritando? Eu não tô gritando. Eu não tô gritando. Se você quiser que eu brinca, a gente grita. Grita, grita, grita. Eu faço alguma coisa, filé. Reage, vai deixar. Olha, você falou do outro projeto, mas eu queria agradecer, eu acho que ele tá curtíssimo. Não, eu queria que ele também tinha coisa pra comprar. Tá, não. Eu queria que vocês pegassem a bolsa, que vocês, na verdade. Eu queria agradecer a prevenção de vocês, tá bom? Muito obrigado. Não, 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 não. Peraí, grita. Gente! Aqui já tá comando, aqui. O que você tem pra ganhar mesmo? Por que não levou? Gente, o que é isso? Mexendo na minha cola de fio. Não, isso é molega, pô. Pois é, gente. Olha, a cidade tá assustadíssima. Peraí, ainda tem a baldinha que o seu chiclete tá aqui. Eu quero que você mastique oi, por favor. Olha, então, falei assim, dentro das gangues, depois da gangue das novidas, acaba de surgir a gangue das vovós também. Está roubando bolso das pessoas. A gente tá procurando essa verdadeira, assassina, essa senhora que está roubando as vozes das pessoas. A gente volta daqui a pouco com o Helmi Peio, assim que essas filantras saírem do cenário.